Com a mão ele também soa Santificado é sua palavra, pode até me der um perdão Vou tentar me matar a todos por religião Sembrando o amor, esse é o seu cartaz Isso nunca exigiu, é melhor olhar pra trás E de paz, eu te acompanho E de paz, eu te acompanho E de paz, eu te acompanho Se o dinheiro não rolar O pau vai comer Indúrgência e sofrimento A busca por poder Se o dinheiro não rolar O pau vai comer Aquele que resistir Vai se arrepender Se o dinheiro não rolar O pau vai comer Indúrgência e sofrimento A busca por poder Se o dinheiro não rolar O pau vai comer Aquele que resistir Vai se arrepender Não rolar Obrigado.